Olá, malta! Muito bem-vindos a mais uma só de Coraline TV. O meu nome é Hugo Marques e hoje trago-vos um carro muito especial da Peugeot. Não é um Rally, mas também é especial. Porquê que é especial? Porque, primeiro, é de um seguidor. De outra maneira, Grupo PSA, aqui, vocês não vão ver. O Luís já me tinha dito, epá, tens de gravar o meu carro, tens de gravar o meu carro. Eu, pois, está bem, está bem, temos de gravar isso, temos de gravar isso. Até cá estão dizendo, olha, por portas e revessas, contingenções da minha vida, vou ter de vender o carro. Maneiras que, se quiseres gravá-lo, é melhor podes despachar. E eu, ah, espera, é feriado, mas eu arranjo tempo. E, pronto, estamos aqui hoje a gravar o RCZ-R. O RCZ-R, porquê? O RCZ surgiu há uns anos e, pá, tem este design absolutamente revolucionário e diferente. É capaz de ter aqui o vidro traseiro mais diferente e único aqui da indústria automóvel. E, sendo um 4 lugares, é aquilo que a gente pode esperar, tipo, dos TTs, sabem? É inútil cá atrás. Portanto, é uma boa parteleira, mas não é mais do que isso. Dá para o pequenado que quer, sei lá, andar aqui atrás com os papás e pouco mais do que isso. Portanto, dá para ir para a escola, mas não dá para mais do que isso. Ok, vou acalmar-me, porque parece que aqui o leãozinho tem pedigree. Eu já esperava. Pronto, estou-vos aqui, se calhar, a fazer um bocadinho de teatro, mas já esperava que este carro andasse bem. Este carro, portanto, originalmente saiu com um motor de 1.600, de 150 porcinhos cavalos. Depois, acharam que era pouco, fizeram a versão turbo de 200 cavalos, do RCZ normal. E depois, não contentes, fizeram o 1.600 mais potente do mercado, com 270 cavalos. Ora bem, vocês pensam, uma tração dianteira com 270 cavalos é, normalmente, aquilo que costuma dizer a teoria do caos. É, tem tudo para dar a geneira. Mas isto sendo o Peugeot, Peugeot, atenção, Peugeot Sport, estes meninos, tipicamente, sabem o que andam a fazer. E aqui, neste caso, eu acho que não é diferente, porque eles têm aqui coisas que não foram. Vê-se, literalmente, que não foi. Chegaram ali à pressão do turbo e, tipo, olha, rola isso aí mais um bocadinho e mete com 270. Pá, este carro é muito diferente do RCZ normal. Eu vou falar aqui com umas corvinhas um bocadinho mais entusiasmantes, para tentar perceber o que é que este RCZ-R aná na estrada. Porque, apesar de ele ter aqui esta silhueta de coupé, assim, longo, com um design muito diferente do que é o Peugeot, portanto, os Peugeot, atualmente, não há nada que se pareça com isto. Não há nada, porque não se vê nada. É capaz de ser por aí. Ainda hoje, é um carro que uma pessoa, nesta cor preta, se calhar não. Se calhar, em cor preta, ela é assim muito discreta, não dá muita bandeira. Mas é um carro que, pá, dá aqui um certo cenário, não é? Posição de condução é muito fixe, porque vamos sentados baixinhos. Estes bancos desportivos exclusivos aqui do R, pá, tem um apoio brutal. Tem alcantara aqui no meio, pele nas laterais e, pá, impecável. Depois, o volante, apesar de ser bem feio, é assim, muito gordo aqui no meio, depois parece que vai para trás. É pá, mas tem uma pega fixe, pega-se aqui bem no volante, tem aqui estes sulcozinhos para encaixarmos os dedos. É pá, e tem uma imensa regulação. Portanto, eu consigo ver, gostamos de dizer, que o volante vem tanto para mim, tanto para mim, que a caixa de velocidades, aqui a maior parte da caixa, fica longe, para mim, mas, pá, os pedais, os pedais são outra. Os pedais têm uma molinha, pá, a embreagem é mais rija. Todo o feeling do pedal é um feeling curto e desportivo. Gosto que ainda tem travão de mão, não temos aquele consola ridícula que a Peugeot tem atualmente, que é um volante minúsculo, que é tão minúsculo que consegue tapar, com os ainda mais minúsculos mostradores que temos aqui à frente. Portanto, temos coisas normais, isto que nem é do tempo, que a Peugeot tinha coisas normais aqui à frente. Nível de travagem, ele tem ali uns travões, pá, sim senhora, com umas maxilas de 4 embos, muito fixe, pá, este carro trava muito bem, tem uns travões que impressionam, ventilados às 4 rodas, é uma cena mesmo, mete respeito. As jantes 19 também são giríssimas, têm um relevo, assim, muito porreiro. Pronto, é aquela jante que a qualquer coisa vai ao passeio e já está riscada, já fosteis. Mas, este carro tem pneus, uns F1 Eagles específicos para este carro, portanto, eles tiveram preocupações em ter mais gripe. Como é que a gente mete a potência no chão? Temos um diferencial torcida no autobocante ali à frente. Ok, também temos ali sempre expectativas de conseguir pôr uns 270 cavalos no chão, mas a suspensão é onde acho que eles fizeram as reais diferenças para a recesia normal. Temos câmbar afinado no eixo dianteiro, temos umas suspensões muito melhores, muito mais esportivas, com uma regulação muito mais eficaz para a compressão e a descompressão. Não tem afinações, portanto, não podemos andar aqui e escolher 50 mil modos como os hatches de hoje em dia, esqueçam lá isso, mas associado aqui a uma direção que é normal, tem leve zeta, não é assim nenhum exagero, mas que o eixo dianteiro tem uma reação brutal ao volante. Portanto, isto está tudo tão bem afinado que qualquer input do carro, o carro vai logo para lá. E esse feeling é aquele feeling que nos dá depois a confiança para arriscarmos quando queremos puxar um pouquinho mais para um carro. E este carro dá para puxar, o que é curioso. É muito curioso. Depois o escape, não é aquele escape de hoje em dia que faz pipocas, mas é um escape roco para 1.600. Isto é um 1.600, não se esqueçam. O 1.600 até faz assim um... E as rotações sobem alegremente. É um carro alegre, não está assim muito dependente do turbo. Eu pensei que isto era um carro antigo, cheio de turbo lag. Não tem assim muito turbo lag. É um carro escape, vou aqui o quê? 1.500? 1.500. E ele a partir das 2.000 começa logo a levar o motor. Tudo no carro nos remete para o feeling desportivo. Caixa, pedais, direção, o ronco e o puxar dele. Ouvem? É assim, carro com tração dianteira, gosto muito das reações dele. Não estava à espera de gostar tanto dele, porque ele tem um sólido pisar, tem um andar ao homem. Querem ver? Aqui. A direção faz um bocadinho de torque se tira quando puxamos por ele, porque é ver se quer aqui o diferencial a fazer as suas magias. Aí é volado, tem uma frente boa, os travões. Já, gosto deste carro, eu gosto deste carro. Aí eu vou lá. É assim, eu se calhar não me equiparava a um i30N, mas olhem que eu estou a ter um nível de diversão e de feeling muito semelhante ao i30N. Andam os Megans e os Type-Rs a fazer 50 mil invenções de carros e não sei o quê. Vem aqui a Peugeot com um carro diferente, com um design de coupé revolucionário. E tem aqui um chassi muito bom, meu. É muito bom este carro. Eu olhava para este carro e dizia, está bem, sim, é muito giro e tal. Precisava, se calhar, de um escape ainda um bocadinho mais. Mas acho que é aquele escape que tem um ronquito suficiente para impressionar, mas para não chatear. O carro já faz 0 ou 100 em 5.9 segundos. O Headline está para lá das 6 mil rotações por minuto. A traseira, pá, é mega composta. Eu vou lá. Os bancos seguram aqui e a suspensão tem que pisar muito a firme. Como a distância entre este também é grande. O carro depois acaba por... E com estes pneus, meu. Eu vou lá. O que é este carro curva. E a suspensão é firme, é pontuda, mas não é saltitona. Este carro aguenta desfeitamente aqui numa estrada secundária sem se tornar saltitão ou perigoso. Um carro que tem feeling de Hyundai i30N, que é capaz de ser o melhor elogio que eu lhe posso dar. Orgânico como é. Não tem os modos de condução que o Hyundai i30N tem. Não tem o escape furioso que o Hyundai i30N tem. Mas é assim. Muito bacana. Muito bacana. Eu... Dá um bocadinho de pena que o dono o venda, mas... Se for para um... Cabeça de gasolina, como dizem os brasileiros, eu acho que não fica mal entregue. Porque não se vão arrependendo nada de andar com um mexinho destes. O carro tem pouquíssimos... O carro tem 35 mil quilômetros. Bem, enfim. Até me dá pena. Vamos ignorar. Espero que tenham gostado aqui do brevíssimo contato com o RCZ-R. O 1600 mais potente do mercado com 270 cavalos. Há redes sociais. Há um Instagram. Há um Facebook. Sigam lá todas as minhas peripécias. Sempre que eu tenho que gravar um carro e tenho novidades para vocês, é lá o sítio ideal para vocês darem uma vista de olhos antes de aparecerem os vídeos aqui no canal. Que às vezes para nós parecem que não demorei imenso tempo a editar e dar trabalho. E uma pessoa cansa-se. Está bem? Pronto. Vou colocar aqui uma segunda e despedir-me até para a semana. Está bem, malta? Grande abraço. Gostei de vos ver. Tchauzão. Tchau. 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 Tchau.